Galera, aqui atrás de mim, recém-lançada, na verdade, primeiro test-ride aqui da Sense, a Sense Exalt E-Trail Evo. A bicicleta intermediária, uma bike de alumínio com Shimano EP8 e bateria de 730 watts de potência, de duração e de carga. Cara, é a e-bike com maior carga, com maior autonomia, digamos assim, maior bateria de todas do mercado. E agora, nesse vídeo, eu vou te mostrar cada detalhe aí do novo modelo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros. Primeiramente, eu quero te agradecer por estar aqui me assistindo, porque é graças ao teu apoio, né, por se inscrever aqui no canal, por deixar o gostei, pela nossa parceria entre mim que estou aqui e tu que está aqui me assistindo, que a Sense, exatamente, o Nildo, a gente está aqui no pico do mundo, no topo do mundo, aliás, não sei se é pico ou topo do mundo o nome do lugar aqui, que é esse lugar sensacional. Olha a altura que a gente está aqui em Minas Gerais, na cidade aqui de Nova Lima. Cara, animal. Agora sim, talvez aqui seja Belo Horizonte, eu não tenho certeza, porque é perto, né, os lugares. Mas eu acho que aqui é a nova linha mesmo. Animal, aqui é a trilha que a gente fez, já gravei o test ride. Não foi com essa bike, né, que é um review rápido, porque eu não tenho a ficha técnica dela, nada, eu só vou passar aqui para vocês o que me disseram sobre a bicicleta. Mas, cara, assim, eu testei a comp, né, que já deve ter saído o vídeo aí para vocês. Se não viu, já aproveita e assiste trilha animal. Cara, assim, é o parque de diversão perfeito para uma bike dessas aqui. Não necessariamente uma sense, uma bike elétrica com uma capacidade como essa tem, né, para não falarem aqui que eu estou puxando o saco da marca. Porque é extremamente agressivo, é extremamente técnico, tu realmente precisa de muita força, muito domínio para conseguir zerar os obstáculos. Então é aí que a e-bike entra e te dá aquele boost. Então se tu é um cara médio, ela te transforma num cara maior, né, um cara mais forte, como eu, por exemplo, sou um cara que não anda muito forte, com uma bike assim, cara, conseguir acompanhar a galera de boa, fazendo força, mas aproveitando muito bem o meu esforço. Mas beleza, chega de falar, estava vendo, estou sentindo como me chamou a perna, estou sentindo uma cobra aqui me mordendo, né? Mas não, nada, é só uma formiga. Vamos mostrar a bike em detalhe aí para vocês. Bom, galera, vamos começar então aqui pelo quadro, como sempre, que é a alma da bicicleta. Aqui a gente tem um quadro todo construído em alumínio, por incrível que pareça, porque aqui eles usaram aquela tecnologia do smooth welding, ou seja, a solda é polida. Essa bicicleta, assim como a Comp, né, ela tem duas versões de grafismo, né, duas cores diferentes, grafismo muito bonito, extremamente clean, e a gente consegue ver, né, que a solda, ela é polida em alguns pontos, mas outros ela continua aparente, como é o caso aqui desse reforço, essa proteção aqui para o choque. Falando de choque, ela tem 150 milímetros de curso na roda traseira e 160 na dianteira. Mas a gente já falou da suspensão, vamos continuar aqui no quadro, né, tem aqui o suporte para caramaiola, a bateria, obviamente, escondida aqui dentro do downtube, né, que tem 730 watts. O motor dela é o Shimano EP8, né, que tem 85 Nm de torque. O pé de vela dela aqui é o XT, ela tem aqui, ó, o triângulo traseiro, né, também todo em alumínio, com esse link gigantesco aqui. E aqui é algo interessante que a Sense colocou, vocês estão vendo que o dropout aqui, ele é parafusado, ele é a parte do quadro. Isso porque tu consegue trocar essa ponta, ou seja, tu consegue pôr um dropout maior, como para ti, por exemplo, ter uma traseira mais longa e uma bike mais estável, mais confortável, ou menor, para te fazer, por exemplo, uma bike mais agressiva, que é a configuração que ela está aqui agora. Gancheira já do sistema UDH, então comporta tanto as transmissões aí da Shimano quanto as novas da Isran. Já tem aqui o guia de corrente, né, e ela tem o cabeamento totalmente interno. Bem bacana, mantendo a identidade visual aí da marca. E aqui, ó, a nova caixa de direção dele, vocês podem ver que ela é bem robusta. Isso porque ela tem um sistema que se chama Mega Tapered, onde ela tem o mesmo diâmetro aqui de baixo, aqui em cima, então ela é uma caixa reta. Assim tu tem mais rigidez aqui frontal, e o top tube já começa, que ele já nasce com uma largura maior. Então, se a gente vê ela aqui de cima, ó, ela tem realmente uma robustez bastante grande. E aquela impressão que a gente tem, às vezes, de olhar uma e-bike de cima e ver que o top tube dela aqui é bem magrinho e o down tube é bem gordão, que dá aquela impressão estranha, aqui, como vocês podem ver, a gente não tem isso, porque o top tube também é largo, o que melhora não só a estética, mas também melhora a questão da rigidez. Eu estou de sapatilha, galera, então está difícil de caminhar aqui, mas vou tentar fazer o melhor que eu posso, tá? Falando agora de outra questão que eu quase esqueci. Voltando ao dropout aqui. Outra possibilidade, além de tu pôr o mais curto e o mais longo, é tu converter essa bike em mullet. Ela é aro 29, mas dá pra te colocar aro 27,5 atrás. Aí tu precisa trocar aqui o dropout e essa peça aqui, ó, do choque. Ela é um pouquinho mais alta pra te manter aí a geometria da bicicleta de acordo e evitar, por exemplo, que fique batendo a ponta do pé de vela no chão, o que é um problema constante em bicicletas full suspension, principalmente de curso grande, como é essa daqui. O choque que a gente tem aqui é um Fox Float X2, né? Que é um choque extremamente competente, já aqui, ó, modificado para e-bike, né? Então ele suporta as cargas intensas aí do e-bike. Ela tem aqui, obviamente, o ajuste de preload e aqui, ó, tem a trava. Deixa eu mostrar aqui desse lado pra vocês. Aqui a trava manual do choque, né? Então a gente abre e fecha aqui, tá? Aliás, aqui tá fechado e aqui tá aberto. A suspensão dianteira é uma Fox 38 de 160mm, também para e-bike, por isso que tem ali, ó, 38 e com um rainho, né? Essa aqui é a versão Ritten, que é aquela mais básica da Fox, né? Que é apenas aí pra O, hein? Mas é uma suspensão muito competente, muito rígida, com uma leitura aí que todo mundo que conhece Fox sabe. Ela tem aqui aquele sistema também de trava da Fox que a gente conhece, né? Que é o grip, que é o mesmo que tem na minha própria suspensão. Por exemplo, cockpit, já que a gente tá aqui, Race Face Turbine 2 de 780mm de largura. A mesinha também, Race Face Turbine aqui, só que é uma mesa extremamente curta, né? Ela tem aqui, aparentemente, 35 só de comprimento. O guidão, ele tem 35 aqui de diâmetro também. Um guidão com rise aí de uns 25mm. Tem aqui a manobra também da própria Race Face aqui, com essa trava. Os freios dela, SLX M7 120, de quatro pistões. Os discos são também aqui de 200mm na dianteira. Aparentemente é Shimano, mas eu não conheço esse disco, então talvez não seja. Eu já tô procurando a marca dele aqui. Não achei, talvez desse lado. Vamos ver aqui. Porque assim, né, galera? A gente tá conhecendo a bike aqui juntos. Ó, vamos ver. Japão, Shimano. É, é um Shimano, não consegui ver o modelo, mas é um Shimano de 200mm aqui na dianteira e de 180mm, ó, aqui na traseira. Pastilha já Ice-Tec, né, do M7 120mm. Canote retrátil dela é um Sentec, que tem aqui 125mm ou 150mm de drop, eu acredito que aqui seja 125mm. O Selim é um Fizik Argon, tá, um Selim muito gostoso. É o mesmo que tem na... É o Argon esse aqui? Deixa eu só ter certeza, porque o formato é muito parecido, mas talvez seja outro. É, Aydon, perdão. Selim Fizik Aydon, que é exatamente o mesmo que tem aí na versão Comp, que é a que eu testei, um Selim muito gostoso, encaixa muito bem, tem esse formato aqui dele, ó, mais côncavo, digamos assim, que evita que tu fique escapando pra trás ou pra frente quando tu tá fazendo bastante força. Um Selim bem interessante. Aqui, o motor da Shimano, né, o display, aliás, aqui onde a gente liga, ó, ele tá sem bateria, então acredito que não vai ligar. Deixa eu ver aqui. Ó, Shimano Steps, é, tá pitando ali, que tá sem bateria. Ali, ó, sem bateria, tá aqui, off, vamos ver se vai ligar alguma coisa, ó, Eco, Trail, Boost, e é isso aí. Aí a gente volta aqui pra desligar. Ele já tem o Bluetooth, aqui ele tem toda a especificação, essa bike aqui é uma bike no tamanho M, né, então, enfim, aqui, ó, os botões, como eu falei, então tu aumenta os modos, diminui os modos, aqui fica pitando pra bateria, aqui é o botão de desligar, e aqui botão de farol que não dá pra acessar, porque ele é por baixo e tem aqui o acionamento do retrátil. Vamos desligar aqui pra evitar que mate o resto da bateria, né, E, cara, transmissão dela, como eu já comecei a falar, vem com pé de vela XT, o cassete é um SLX M7100, e o câmbio traseiro é um SLX M7100, inclusive quem usou essa bicicleta usou errado, ó, porque não acionou a trava aí, deixar travado agora pra quem usar de novo. Roda Mavic de Max própria para EMTB, então roda dianteira e traseira Mavic de Max, é um aro com 35 largura interna, se não me falha a memória, os cubos aqui, também Mavic próprios, né, com esse sistema de raio Stride Pull, que é sensacional, dá pra ver aqui, olha, em comparação com o meu dedo, a bitola desse cubo, né, um cubo, obviamente, rodas Boost, 15x110 e 12x148, cara, é uma bike muito bem montada, pneu dela aqui tá com o Michelin e Wild, um pneu 2.60, né, também específico aqui para e-bike, tem uma cravatura que parece um pneu de motocross, um pneu extremamente robusto aqui para a traseira e o dianteiro, ele é um pneu que vocês vão ver que ele tem uma cravatura um pouco diferente, que é o Michelin e o Wild 2.60 Front, né, que é o dianteiro, então ele tem aqui, ó, essa cravatura um pouco mais espaçada, então é um pneu que vai manter uma aderência um pouquinho maior do que o traseiro para a questão aí de não perder a frente em curva e assim por diante, um pneu bem robusto, bem largo, muito gostoso, cara, top demais, a bike está sensacional. Geometria e peso, galera, isso eu não sei, tá, a frente eu sei que tem 64,5, se não me falhar a memória, e a traseira tem essa disponibilidade de aumentar ou diminuir, o peso eu realmente não faço nem ideia, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo por agora e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link dessa bicicleta do site lá da Sense, porque essa bike já está postada, então tu pode ver tanto essa quanto a outra que eu mostrei e os outros lançamentos, já está tudo completo lá no site dos caras para vocês verem todos os detalhes. Agora, se chegou aqui no final desse vídeo e ainda não se inscreveu, clica nessa bolinha aparecendo aí escrito Bike Mundo para se inscrever, olha a galera curtindo as e-bike aí ó, as que eu já testei fazendo trilha, show de bola, tem um vídeo cheirinho do preto de cada lado, quero agradecer mais uma vez o pessoal da Sense, em especial o Nilde e o Pierre pelo convite de ter vindo aqui prestigiar o evento, conhecer essas maravilhas aí que eles lançaram, galera, show de bola a gente vê que o mercado nacional está chegando cada vez mais próximo do que a gente tem no mercado mundial de marcas renomadas, famosas aí no mundo inteiro. Se tu concorda comigo, coloca nos comentários que eu quero conversar contigo sobre isso. Fechou? A gente se vê no próximo, um abraço e tchau, tchau.